O TBC no Campo de hoje fala sobre a cultura do arroz. Vamos ver! Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, segundo a Conab, o plantio de arroz da safra 2021 do Brasil está mais adiantado que no último ciclo. Considerando os cinco estados mais produtores, que são Tocantins, Maranhão, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos representam cerca de 79% da área cultivada do país. O percentual atingiu até 3 de novembro 73,6%, comparado a 58,7% no mesmo período em 2019. O resultado acompanha o saldo dos dois principais estados produtores do país, que são Santa Catarina, com um porcentual de 95% e Rio Grande do Sul, com cerca de 85% da área plantada. Isso é o contrário que a gente percebe em Tocantins e em Goiás. Nesses dois estados, a semelhadura está atrasada. Tocantins registrava um plantio de arroz até 13 de novembro em 24%, comparado com 13% da semana anterior e 45% do mesmo período em 2019. Já Goiás registra 15%, antes 3,7% na semana anterior e 65% em 2019. A Conab estima que a safra 2021 de arroz no Brasil vai ter uma área de 1,72 milhões de hectares plantados, entre o sequeiro, com uma área de 396 milhões de hectares, e o irrigado, com cerca de 1,32 milhões de hectares. Música